A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. Jair do Monteiro. Jair do Monteiro. A cidade já pode louvar a Deus como Jair do Monteiro. 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 Amém. Amém.